A Polícia Civil de Minas Gerais realizou nesse domingo a reconstituição do assassinato do motorista de reboque Anderson Cândido de Melo, né, morto pelo delegado Rafael Horácio da Polícia Civil, em 26 de junho desse ano, na Avenida do Contorno, ali na região do Barro Preto. Eu e a Lorena, nós fomos os primeiros a chegar e os últimos a sair. Fiquei com a caniquinha naquele sol, depois pegamos chuva, mas não perdemos nenhum detalhe. Não perdemos nenhum detalhe dessa reconstituição e agora você acompanha tudo aqui no Alterosa Alerta. O delegado Rafael Horácio chegou ao local da reconstituição sem algemas e em uma viatura descaracterizada. Ele está preso há quase quatro meses, acusado de matar o motorista de caminhão reboque Anderson Cândido após uma suposta briga de trânsito no complexo da Lagoinha. O crime foi no dia 26 de julho deste ano. Quatro dias depois, o delegado Rafael Horácio se apresentou à polícia e foi preso. Em depoimento, o agente teria confessado que atirou contra o reboqueiro e que o disparo foi em legítima defesa. O advogado do policial civil foi quem solicitou a reconstituição. O caminhão levado pelos policiais precisou ser trocado após a alegação da defesa de que o veículo era diferente do da vítima, o que poderia interferir na conclusão dos laudos. O caminhão, absurdamente distinto, a polícia com muito esmero tentou, não conseguiu trazer o próprio veículo por problemas técnicos. Então nós, a defesa, querendo contribuir com todos nós que estamos aqui trabalhando, locamos um caminhão e trouxemos um caminhão praticamente idêntico àquele utilizado. Então agora sim, foi feito da forma correta, com a reprodução mais próxima possível do dia. Com um atraso de três horas, a reconstituição começou no início do viaduto, onde o primeiro desentendimento entre suspeito e vítima teria acontecido. Todo o trajeto realizado pelos dois nos veículos foi refeito. O último ponto foi na Avenida do Contorno, próximo à rua Mato Grosso, onde o reboqueiro acabou assassinado com um tiro no pescoço. A esposa da vítima acompanhou todo o trabalho da polícia e do perito contratado pela defesa do réu e se emocionou. Hoje eu não sei se eu teria essa coragem de perdoar, porque eu não sou Deus. O advogado da família da vítima contesta a versão de que o crime aconteceu em legítima defesa. Existem testemunhas que disseram que ele deu apenas dois passos e do lado do próprio carro ele atirou. Em momento algum o Anderson tentou direcionar o caminhão para cima dele ou qualquer coisa nesse sentido. Não aconteceu. Com a reconstituição, novas provas vão ser anexadas ao processo. O julgamento de Rafael Horácio começou no último dia 9. Testemunhas de defesa e acusação já foram ouvidas. A audição do réu está marcada para o próximo dia 29. É, meus amigos, acompanhei todos os trabalhos de reconstituição do primeiro minuto ao último. Ali na Avenida do Contorno, escolheram um domingo sabiamente, né? Porque se fechar ali, porque fechou desde ali da Nossa Senhora de Fátima até a esquina com o Araguari no Barro Preto. Se fechar no dia de semana, a cidade para. A cidade para. E houve uma polêmica inicial porque o primeiro caminhão de reboque que levaram não era igual. E a defesa, o advogado Fernando Magalhães, sabiamente falou, não, com isso aí a gente não quer fazer não. Porque se é para fazer uma reconstituição tem que ser igual, né, gente? E aí eu aproveito essa situação, vou pedir para olhar na câmera aqui. Ô gente, ô justiça, vamos devolver o caminhão do Anderson para a dona Regina, para a família? Né, vamos, pelo amor de Deus. Tá lá desde o dia 26 de junho, informação que a gente tem que tá sujo de sangue até hoje. Né, a informação que foi dita lá porque não foi levada para a reconstituição porque tava todo sujo de sangue. Ô gente, já fizeram todas as provas, todas as perícias. O mínimo é lavar o caminhão e devolver para essa família, pô, que já tá sendo vítima desse sofrimento todo e agora não tem o ganha-pão. Pelo amor de Deus, gente, 26 de junho. Já foi feito perícia, já foi feito reconstituição. Inclusive, a reconstituição nem foi com o caminhão que era do Anderson. Então vamos devolver, né? Vamos entregar para a família que tá sofrendo, tá passando por dificuldades terríveis financeiras. Ah, pelo amor de Deus, esse caso tá andando rápido. O processo, o andamento está sendo rápido. Dia 29 de novembro, né? Dia 29 de novembro agora, o delegado Rafael Horácio vai ser ouvido pela juíza. E aí teremos a decisão se vai a júria popular. Muito provavelmente vai sim. Imagino que já deve ser no início do ano que vem, porque tá andando muito rápido. E o martelo da justiça tem que bater, né? O martelo da justiça tem que bater. Ninguém é acima da lei. A gente, né, a justiça vai dar a resposta nessa história. E é muito triste. Eu conversei muito com a dona Regina lá. Ela tá assistindo a gente agora, dona Regina. Eu entendo, viu, o sofrimento da senhora, da família. Perder o marido, perder o sustento da família não é fácil. E ninguém é acima da lei. A justiça tem que ser feita. O que eu sempre cobrei aqui é que fosse feito tudo de maneira técnica e com lisura. E está sendo feito agora. A gente tá acompanhando. Essa reconstituição foi muito importante, porque todas as versões têm que ser colocadas ali no papel. O delegado alega, eu acompanhei toda a reconstituição, ele alega que o caminhão deu tranco. E nisso ele entendeu que o caminhão iria partir pra cima dele e efetuar o disparo. Já testemunhas afirmam outras versões. O Ministério Público não acredita na versão do delegado. E tudo vai ser levado pra justiça, ao que tudo indica, para o tribunal do júri. E o júri popular vai fazer o matelo pra justiça bater. E nós estaremos lá acompanhando tudo. Então, esperamos que continue nesse andamento rápido, transparente, técnico, né? E que toda a sociedade seja bem informada como está sendo até o momento. Agora, quanto ao caminhão do Anderson, vamos devolver, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porque essa família precisa do sustento que esse caminhão vai ajudar. Nada vai trazer o Anderson de volta, né? Nada vai trazer. Por causa de 10, 15 segundos, numa situação de trânsito, duas famílias foram destruídas para sempre. É a do delegado que também, com certeza a família dele está sofrendo agora. A gente precisa ser hipócrita. Ele errou, vai ter que pagar. Mas está sofrendo e também teve a vida profissional destruída. E o Anderson, principalmente, que perdeu a vida. A vida a gente só tem uma, né, gente? A gente só tem uma. E ele está preso debaixo da terra para sempre. Então, é muito triste. E vamos acompanhar o andamento desse caso na justiça. Quanto ao caminhão, pelo amor de Deus, Júri. Ô, ô, doutora, assina lá. A gente só tem uma.